Oi pessoal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos fazer esse tapete, nossa maravilhoso, eu amei o resultado, fica muito bem no chão, fica esticadinho, muito bom mesmo, fácil de fazer, rápido de fazer, e fica o visual muito bonito. Esse tapete ele ficou medindo 82 por 68, 82 de comprimento por 66 de largura. E o material que eu usei foi o barbante branco número 6, o barbante vermelho número 6, todos barbante piratininga, vou deixar o site carmen.com.br abaixo para você conhecer, e se você gostar, adquirir aí, chega no endereço da sua casa, tá bom? Muito bom esse barbante macio, muito bom mesmo. E agulha 3.5, e nesse tapete nós vamos utilizar 3 flores, somente, né? 3 florzinhas, vou deixar, né? A gente vai começar fazendo as florzinhas, e não deixe também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá? Para que mais pessoas alcancem o meu trabalho, e possam aprender e fazer o crochê uma renda. Falando em fazer o crochê uma renda, tem o curso como fazer crochê em casa.com, para ajudar você a vender as suas peças, tá bom? Então, espero que esteja tudo bem com você, se inscreve no canal, ativa o sininho, e vamos ao passo a passo. Para começar o nosso tapete, nós vamos precisar de 3 flores iguais, né? Então, eu já fiz 2, e vamos iniciar, então, a terceira flor juntas, né? Para a gente vai aprender. Eu vou fazer aqui 6 correntes, 6 correntinhas, vou fechar aqui na primeira argolinha, primeira correntinha, vou fazer uma argolinha. Vou subir aqui 3 correntes, e vou trabalhar dentro desse círculo, 15 pontos altos, tá? 15 pontos altos é a quantidade de pontos, né? 15 pontos altos com as 3 correntinhas, 16. Vou fazer os meus e volto. Então, olha só, nós começamos, vou deixar aqui para ficar mais fácil. Então, fiz os 15 pontos altos, vou fechar aqui nas 3 correntinhas com um ponto baixíssimo. Então, nós ficamos no total de 16 pontos altos, tá? Vou fazer uma correntinha, vou cortar aqui o barbante. Vou puxar esse barbante aqui para frente. E depois, aqui no ponto, ó, eu vou puxar ele para trás. Vou arrematar ele aqui por trás, puxando entre os pontos, ó. Vou esconder ele aqui dentro, entre os pontos aqui, ó. Bem escondidinho. Agora, com o barbante vermelho, número 6. Todo esse material, você encontra no site carmen.com.br. Vou deixar o site abaixo para você conhecer todos esses materiais aqui. Tem kit de agulha, tem tudo. Veja o valor lá. Vocês vão amar. Vou fechar, vou prender em qualquer um desses pontos aqui, ó. E vou subir aqui 3 correntes. Vou pular um ponto alto. No próximo, vou fazer um ponto baixo. 3 correntes. Vou pular um ponto alto. No próximo, um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar um ponto alto. Sim, um ponto alto não. Vou pular um ponto alto. No próximo, vou criar, então. Vou fazer, então, 8 argolinhas iguais a essa. Vamos fazer, então, as argolinhas. 3 correntes. Pulo um ponto alto. No próximo, que é a emenda. Já convido vocês que ainda não se inscreveu no canal, convido você a se inscrever no canal, tá? Ativar o sino para receber as notificações. Por um ponto. No próximo. 3 correntes. Agora, aqui em cima do ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Puxa tudo de uma vez. Vou passar para dentro da argolinha e vou fazer um ponto baixo. 1 corrente e vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. 1 corrente e prendo com um ponto baixo no mesmo lugar. Passo para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. 1, opa, puxou o fio. 1 corrente e trabalho 4 pontos altos. 1 corrente e 1 ponto baixo na mesma argola. Passo para a próxima argolinha e assim nós vamos repetir todas as nossas pétalazinhas iguaizinhas, tá? Vou fazer as minhas 8 e volto. Opa! Lembrando que nós não vamos fazer as 8, né? Porque nós temos que emendar. Então, nós vamos, ó. Fiz duas, né? Fiz o ponto baixo e a correntinha. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Nós vamos começar a emendar, tá? Eu tinha esquecido. Você vai deixar as duas aqui e vai... Tem quatro pontos altos, né? Então, você vai pegar aqui, ó. Pegar o barbante aqui, ó. São quatro, né? Então, no segundo ponto, você vai fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Volta para essa daqui. Faz mais um ponto alto aqui. Vai na outra, na mesma pétala. Ó, nós prendemos um ponto baixo. Nessa daqui, mais um ponto baixo. Volta para a nossa florzinha e faz mais um ponto alto. Né? Porque nós fizemos o primeiro. No segundo, a gente prendeu lá. No terceiro, a gente prendeu lá. E o quarto, a gente não prende. Faz a correntinha. Volta para cá. Faz um ponto baixo. Passa para a próxima argolinha com um ponto baixo. Uma corrente. Faz um ponto alto. E mais um ponto alto. Agora, a gente vai na outra, né? Nós prendemos numa pétala. Ó, nessa pétala aqui. Agora, nós vamos prender nessa daqui. Então, no segundo ponto, faz um ponto baixo. Volta a fazer aqui o ponto alto. Ó, volta lá na pétala. No terceiro ponto, faz um ponto baixo. Volta para a pétala de cá e faz mais um ponto alto. Uma correntinha e um ponto baixo. Então, veja que já emendou a nossa florzinha. Né? Então, agora nós vamos fazer duas pétalas. E nessas duas aqui, ó, a gente vai emendar, né? Porque tem que ficar reta. Então, eu vou fazer as minhas duas pétalas aqui. Passo para cá com um ponto baixo. Uma corrente. E vou trabalhar normal. Quatro pontos altos. Vocês viram como é simples de emendar? Muito simples mesmo, ó. Quatro pontos altos. Uma corrente. Ponto baixo. Passo para a próxima argola. Um ponto baixo. Uma corrente. Quatro pontos altos. Fazer rapidinho aqui. Pra gente adiantar aqui o vídeo, né? Opa! Uma corrente. E um ponto baixo. Passo para a próxima argolinha que nós vamos emendar. Um ponto baixo. Uma corrente. Faz um ponto alto. Segundo ponto alto. Agora a gente vai vir aqui em qualquer uma dessas pétalas aqui. Vai levantar ela. Segura o barbante assim, ó. No segundo ponto alto, você vai fazer um ponto baixo. Volta para a florzinha. Faz um ponto alto na florzinha. Vai na mesma pétala e prende com um ponto baixo para o próximo ponto. Ó. Volta para a nossa florzinha. Faz um ponto alto. Uma corrente e um ponto baixo. Passa para a próxima com um ponto baixo e uma corrente. Faz um ponto alto. Mais um ponto alto. Vou na próxima pétala, né? Próxima pétala. No segundo, faço um ponto baixo. Vem nessa daqui e faço um ponto alto. Volto lá e faço mais um ponto baixo. Volto na pétala e faço mais um ponto alto. Uma corrente e faço um ponto baixo. E aqui em cima do ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, que é encerrando aqui a nossa carreira. Ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Corto fora o barbante. E olha como ficou. Né? Emendamos nas duas aqui e emendamos nas duas aqui. Agora, com o barbante branco, nós vamos... Podemos até arrematar aqui o... O nosso... Esse fio aqui, ó. Podemos arrematar ele passando ele aqui por dentro dessas pétalas. Esse aqui também você passa aqui por dentro das pétalas. Agora aqui, a gente vai começar a tecer o nosso tapete. Vou prender aqui, ó. Né? No meio desse ponto alto aqui. Vou prender aqui o meu barbante. Faço aqui um ponto baixo pra prender o barbante, né? Olha só. Agora eu vou trabalhar... Segura esse fiozinho aqui, ó. E a gente vai fazer as correntinhas descendo ele no meio, ó. Vira pra lá. Aí, ó. Duas, três, quatro correntes. Venho aqui na próxima pétala. No terceiro ponto, faço um ponto baixo. Agora aqui nós vamos fazer de uma flor pra outra. Então, são... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Venho aqui, ó. Nessa pétala aqui, no terceiro ponto. E faço... Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Nessa pétala aqui, ó. Vou pular um, dois. No terceiro, um ponto baixo. Novamente, oito correntes. Uma, duas, três. Quatro. Cinco, seis, sete, oito. Vou na próxima flor. Faço um ponto baixo. Olha só. Tá vendo? Uma, duas, três, quatro. Vou na próxima pétala. No meio aqui, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vou na próxima. Sempre no terceiro ponto, tá? No terceiro ponto da pétala, que é no meio, né? Ficam dois pontos pra cá e dois pontos pra lá. Toda essa volta aqui são quatro correntes, tá? Todas são quatro correntes, ó. Toda essa volta aqui, ó. Valda a nossa flor. De pétala a pétala são quatro correntes. De uma flor pra outra são oito correntes. Então, veja só. Ó, fica assim. Agora são oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui na pétala aqui seguinte, sempre pegando no meio da pétala. Uma, duas, três, quatro. Próxima pétala, ponto baixo. Então, veja como vai ficando. Oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou na próxima pétala, no meio, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vou na próxima pétala, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vou na próxima pétala, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vou na próxima pétala. Sempre pegando o terceiro ponto, tá? Uma, duas, três, quatro. Chegando aqui, onde que eu comecei, eu vou finalizar. Faço um ponto baixíssimo. Ó, tá vendo? Então, vamos ver como que ficou. Ó, fica esticadinho mesmo, tá? Vai ficar assim, esticadinho. Olha que legal, tá? Então, de uma pétala, de uma, é... Aqui, ó, de uma pétala pra outra, são oito correntes. De uma pétala pra outra, são quatro, tá? Toda essa, aqui, de uma pétala pra outra, ó, são quatro correntes só. Só entre uma flor pra outra, são oito correntinhas. O restante são quatro correntinhas, tá? Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto alto. Aqui, eu vou subir uma, duas, três. E aqui dentro, onde tem quatro correntinhas, nós vamos fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, dois, quatro, seis. Sem contar esse ponto alto aqui, essas três correntinhas aqui. Seis pontos altos dentro da correntinha, tá? Em cima do ponto baixo, faço um ponto alto. No meio aqui, onde tem oito correntinhas, nós vamos trabalhar dez pontos altos. Dez pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto baixo. No espaço, eu tenho quatro correntinhas, vamos trabalhar seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ó. Dois, quatro, seis. Em cima do ponto baixo, um ponto alto. No espaço de oito correntinhas, vamos trabalhar dez pontos altos. Vou fazer os meus aqui e já volto. Dez pontos altos. Em cima do ponto baixo, um ponto alto. Então, veja como vai ficando, tá vendo? No espaço de quatro correntinhas, vamos trabalhar seis pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco e seis. Em cima do ponto baixo, um ponto alto. No espaço de correntinha, seis pontos altos. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, tá? Onde tem quatro correntinhas, vamos trabalhar seis pontos altos e um ponto alto em cima do ponto baixo. Onde tem oito correntinhas, vamos trabalhar dez pontos altos e um ponto alto em cima do ponto baixo. Onde tiver o ponto baixo, nós vamos trabalhar um ponto alto, tá? Então, são dez, um ponto alto em cima do ponto baixo. Seis, um ponto alto, entendeu? Seis pontos altos, mais um em cima do ponto baixo. Vou trabalhar toda a volta e volto no final. Finalizando aqui a carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o barbante aqui pra gente começar em outro lugar. Sabe por quê? Porque aqui é a parte oval e na parte oval, a gente não vai poder ficar aumentando, vai ter aumento. Então, vai dar diferença de pontos. Então, nós vamos começar já naqueles pontinhos de três pontos altos, tá? Vou pegar o barbante que caiu. Então, eu já fiz aqui a minha contagem. Vou falar pra vocês onde que nós vamos começar a nossa carreira. Olha aí na parte de vocês aqui, ó. Aqui são os dez pontos altos, né? Então, nessa fase aqui, ó. Faltando aqui, ó. Olha só. Nos últimos dois pontos altos, ó. Um, dois. Um, dois. E aqui já é o ponto alto em cima do ponto baixo. Então, dois pontos altos antes, a gente prende o barbante, tá? Nos últimos dois pontos altos, desses seis pontos altos aqui, tá bom? Vou tirar aqui a minha, o meu alfinete, ó. Então, aqui, tá vendo, ó. Faltam dois pontos pra terminar. Esse ponto alto aqui, ele fica em cima do ponto baixo, né? Isso aqui não conta com os dez. Com os seis, ó. Dois, quatro, seis. Então, aqui, ó. Tá? No um, dois, três. No quarto ponto alto, a gente prende o barbante novamente. Vou subir aqui três correntes. Vou fazer um ponto alto. E mais um ponto alto. São três pontos altos. Vamos trabalhar duas correntes. Vamos trabalhar bloquinho de dois pontos altos. Vou pular dois pontos altos e vou trabalhar três pontos altos. Duas correntes. Vou pular dois pontos altos. Vou trabalhar três pontos altos. Duas correntes. Vou pular dois e três pontos altos. Vi que não tem erro, gente. Só pra vocês prestar atenção, fazer a mesma quantidade de ponto pra não dar errado, tá? Duas correntes. Pula dois pontos altos. Mais três pontos altos. Duas correntes. Pula dois pontos altos. Fazer três pontos altos. Vou fazer meus bloquinhos de três pontos altos até chegar na parte oval. Onde nós, ó. Tá vendo? Só bloquinho de três pontos altos. Só vou fazer até chegar na parte oval. Chegando aqui, duas correntes. Vou pular dois e vou fazer três pontos altos. Tira esse coisinha daqui. Três, não. São quatro, ó. Um, dois, ó. Aqui eu vou fazer mais um. Tá? E... Então, veja como ficou. Tá vendo? Três, né? Mas no meio tem um. Tá vendo? Só tem um aumento. Duas correntes. Pulo dois pontos altos. E vou trabalhar novamente. Dois pontos altos. Aqui, um aumento. E mais um aumento. Ou, mais um ponto alto. Então, vai ficando assim. Bloquinho de quatro pontos altos. Duas correntes. Pulo dois pontos altos. E vou trabalhar um ponto alto. Nesse ponto aqui, um aumento. Né? Que são dois pontos altos. Mais um ponto alto. E olha como tá ficando. Tá vendo? Dá a impressão que tá um pouco embabadado. Mas na próxima carreira, ele já vai ficar esticadinho. Tá? Vamos continuar fazendo aqui. Duas correntes. Pula dois pontos altos. Que eu faço um ponto alto. No segundo, faço dois pontos altos. E no terceiro, faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois pontos altos. E vou trabalhar novamente. Um ponto alto. Dois pontos altos aqui. No segundo, sempre é um aumento. Tá? Na parte oval. Duas correntes. Vou pular dois. E vou trabalhar novamente. Um ponto alto. Dois pontos altos. E mais um ponto alto. Então, ficamos aqui na parte oval. Deixa eu virar o tapete. Na parte oval aqui, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos, né? Seis bloquinhos. Só vocês puxarem aqui, ó. Pra cá. Ó. Que ele vem pra cá. Tá? Seis bloquinhos de quatro pontos altos. Tá? Agora, vamos continuar fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Duas correntes, pulo dois, três pontos altos. Assim, eu vou fazer toda a parte dos bloquinhos de três pontos altos. E chegando lá na parte oval, eu volto pra gente fazer junto, tá? Então, veja só. Sete bloquinhos de três pontos altos. Seis bloquinhos de quatro pontos altos. E sete bloquinhos de três pontos altos. Agora, vai fazer os seis bloquinhos de quatro pontos altos. Então, o primeiro aqui faz um aumento. Sempre lembrando que no segundo ponto alto, nós fazemos um aumento, tá? Quatro pontos altos. Duas correntes, pulo dois pontos altos, faço um ponto alto. No segundo, faço um aumento. E no último, um ponto alto. Então, ficaram quatro pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos. E no terceiro, um ponto alto. Duas correntes, dois, pula dois pontos altos. Faço um ponto alto. No segundo, dois pontos altos. E no terceiro, um ponto alto. Então, eu vou fazer a minha parte oval todinha. Já fiz quatro bloquinhos de quatro pontos altos. Faltam dois. Aqui, ó. Eu vou fazer a única diferença. Vamos pular um ponto alto só. E vou fazer um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Duas correntes. Ficaram. Aqui sobrou um ponto alto e aqui sobrou um ponto alto. Então, agora, não tem problema, não, tá? Que nós vamos fechar a nossa... Na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Então, vamos ver como ficou. Ó, mas não vai ficar a diferença, tá, gente? Ó, aqui sobrou um ponto alto só e aqui também. Não tem problema, não vai dar diferença, tá? Agora, nós vamos trabalhar... Aqui, ó. Vamos subir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E aqui dentro, nós vamos trabalhar três pontos altos. Três pontos altos aqui dentro do espaço vazio. Duas correntes. No outro espaço vazio, três pontos altos. Então, nós vamos trabalhar... Em cada espaço vazio aqui, nós vamos trabalhar três pontos altos, tá? Duas correntes. No espaço vazio, três pontos altos. E assim por diante, até chegar na parte de quatro pontos altos juntos, tá? Na parte oval. Então, eu vou trabalhar os meus e volto. Olha só. Chegando aqui, nós vamos trabalhar três pontos altos. Em cima desse daqui, ó, nós vamos trabalhar... Olha só. Um ponto alto. E mais duas correntes. Agora, aqui, na parte oval, nós vamos trabalhar os pontos altos. Por quê? Na carreira de cima, essa carreira aqui, ó... O barbante caiu. Ai, Jesus. Nessa carreira aqui, vai ficar sempre vazia. Nessa daqui, na próxima carreira, vamos trabalhar nela. Então, tem que fazer o espaço vazio, tá? Então, você vai trabalhar três pontos altos, duas correntes, um ponto alto, duas correntes. E agora, vamos trabalhar na parte oval. Um ponto alto em cada ponto alto. E nesse último, um aumento. Duas correntes, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. No quarto ponto alto, um aumento, que é dois pontos altos no mesmo espaço. Duas correntes, no primeiro, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, no quarto, um aumento. São dois pontos altos no mesmo ponto, tá? Então, vai ficando assim, ó. Olha que gracinha. Eu não falei que nessa carreira aqui, já começava a esticar? Tá? Então, você faz aí, eu vou fazer toda a minha parte oval, você faz a sua aí, e eu volto pra começar aqui. Finalizando a parte oval, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós vamos fazer duas correntes, em cima desse ponto alto aqui, um ponto alto. Duas correntes, em cima desse ponto, aqui, ó, pode ser aqui dentro, três pontos altos. Lembra que aqui ficaram dois pontos altos, dois buraquinhos vazios, né? Então, aqui também, vai ficar dois espaços vazios. Agora, eu vou trabalhar em todos os espaços vazios, três pontos altos. Quando chegar na parte oval, nós vamos repetir essa parte oval que nós fizemos, igualzinho aqui. Chegando no final da carreira, eu volto. Voltei pra lembrar vocês dos dois espaços vazios, antes de começar a parte oval, tá? Em cada, tá vendo, ó, nessas duas aqui, antes da parte oval, são dois pontos, dois vazios, dois vazios, tá vendo? Dois vazios, tá? Agora, nós vamos fazer a parte oval normalmente. Só voltei pra lembrar vocês, sem esquecer desses dois buraquinhos vazios aqui, tá bom? Chegando na parte vazia, chegando no final da parte oval, tem uma, duas, três, né? Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E olha só como que ficou. Olha só o nosso, dá uma esticadinha nele, que ele volta pro lugar, tá? Então, veja só, parte oval, né? Ficaram dois espaços vazios, dois espaços, parte oval, dois espaços e dois espaços. O bloquinho tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis bloquinhos de três pontos altos, seis bloquinhos de três pontos altos. Agora, vamos começar a próxima carreira. Aqui, nós já vamos começar com três correntes e aqui, dois pontos altos, né? Que é o bloquinho, nós já vamos começar com o bloquinho. Por isso que ficou aqueles dois vazios, porque nós precisar... Esse aqui vai ficar sempre vazio. Agora, esse daqui, nós sempre vai ficar pra encher o próximo. Duas correntes e vamos trabalhar os bloquinhos vazios. Então, eu vou fazer todos os meus bloquinhos vazios, né? Vou fazer os três pontos altos cheios, né? Três pontos altos. Fala o bloquinho vazio, é esses bloquinhos vazios mesmo. A gente vai trabalhar nele os bloquinhos de três pontos altos, tá? Dessa forma. Na parte oval, eu volto. Veja só, fiz meus bloquinhos vazios. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntes pra gente começar a parte oval. Um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no último, o aumento, que são dois pontos altos. Duas correntes e assim a gente vai trabalhar toda a parte oval, sempre fazendo aumento no último ponto, tá? Quando chegar aqui do outro lado, vamos repetir esses bloquinhos aqui e repetir também a parte oval aqui, tá? Então, veja como tá ficando, olha só, né? Muito legal, falta arrematar esse pedacinho aqui. Então, aqui nós vamos começar nossa próxima carreira. Vou fechar aqui nas três correntinhas, né? Fiz duas correntes. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes e vou prender aqui dentro, ó. Fazendo três pontos altos. Porque essa agorinha nós vamos trabalhar o bloquinho da carreira de cima. Então, aqui eu vou trabalhar todos os bloquinhos, nós passo vazio, eu vou trabalhar os três pontos altos. Então, pessoal, vamos continuar o nosso vídeo. Quando a câmera parou de gravar, eu tava no início dessa carreira aqui. A gente tava iniciando essa carreira, então, você inicia, né? Com cinco correntinhas e vem aqui, ó. Aqui é o lugar de duas, né? Dois espaços vazios. Aqui faz o aumento normal, né? O total de sete pontos altos já, ó. Sete pontos altos, né? Em cada bloquinho, continua fazendo. Aqui também tem dois espaços vazios, né? Porque aqui embaixo teve, em cima preenche, em cima aqui também tem. Continua, então, eu tô vindo aqui e a gente vai continuar fazendo igual essa parte aqui, né? Com sete pontos altos em cada bloquinho. Normalmente, tá? Eu só voltei assim explicando porque quando a câmera parou, eu tava no início dessa carreira. Então, eu falei, aí depois tive que ver o vídeo pra ver, né? Tudo certinho. Então, agora a gente vai continuar normal. Um ponto alto, né? Você vai começar a carreira agora, né? Eu já adiantei a carreira. E é normal. Onde tem nas laterais, né? Na parte oval, você vai fazer o aumento, como sempre, né? Em todas as carreiras. E o restante tudo é igual, tá? Então, no total, nós temos agora um total de dois, quatro, seis, sete pontos altos em cada bloquinho da parte oval. Na próxima carreira, a gente vai já começar a diminuir o desenho, tá? Vamos começar a diminuir o desenho, porque pra formar o desenho do tapete, da parte oval do tapete. Então, eu vou finalizar minha parte oval e volto. Finalizando a carreira, aqui nas três, né? Uma, duas, três correntinhas, ó. Agora, a gente vai subir aqui três correntes e vai fazer aqui dois pontos altos. Duas correntes e agora ele vai continuar fazendo aí os bloquinhos de três pontos altos até chegar na parte oval. Na parte oval, vai ter uma diferença, tá? Pra gente começar a diminuir os pontos. Então, eu vou fazer a minha parte reta aqui e volto na parte oval. Chegando aqui, a gente vai começar a normal, né? O desenho. Fazer um ponto alto em cima de ponto alto. Um ponto alto em cima de ponto alto. E nesse último, a gente não vai trabalhar. Vou fazer aqui duas correntes. Na parte aqui vazia, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes. Aqui no desenho, já vamos começar novamente, ó. Um ponto alto em cima de ponto alto. Um ponto alto em cima de ponto alto. O último ponto alto, a gente não trabalha, né? Então, ficamos só com seis pontos altos. Duas correntes. No espaço vazio, um ponto alto. Duas correntes. Aqui no desenho, um ponto alto. Então, veja como vai ficar, tá vendo? E aí, eu vou trabalhar isso aqui a mesma coisa. Um ponto alto em cima de ponto alto, desculpa. Esses três são iguais, tá? No próximo desenho, vamos mudar o jeito de diminuir. O último não. Ó, agora faz duas correntes. Corrente e... Então, veja aqui. Os três desenhos, esses três bloquinhos, nós começamos normal e pulamos o último ponto. Desse, desse, desse. Agora, a gente vai fazer o contrário. Vamos pular esse daqui e já vamos começar nesse daqui. Ó, e vamos trabalhar um ponto alto em cima de ponto alto. Então, veja só. Aqui ficaram seis e aqui ficaram seis. A mesma coisa. Ó, só que aqui agora vai duas correntes e um ponto alto no espaço vazio. Duas correntes, pula o primeiro e já vai pegando aqui no segundo. E vamos fazer normalmente, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Ó. Vai fazendo assim, tá vendo? Um ponto alto em cima, um ponto alto até no último. Vai, aqui, esse lado aqui, a gente tá pulando o primeiro. Primeiro, duas correntes, ponto alto, duas correntes, pulo o primeiro, faz normal. Tá? Então, é dessa forma. Os três primeiros, a gente segue normal por último ponto. Os três últimos bloquinhos, a gente pula o primeiro ponto e continua. Pula, pula o primeiro e continua normal. Duas correntes, pulo esse aqui, já vem direto aqui dentro, ó. Então, a gente vai trabalhar agora os bloquinhos de três pontos altos. Duas correntes, passa pro próximo espaço vazio. Eu vou fazer a parte reta, chegando na parte oval, eu volto pra gente fazer junto, tá? Começando de novo na parte oval, vamos trabalhar um ponto alto em cima de ponto alto. Um ponto alto em cima de ponto alto. E no último, nós não fazemos. Duas correntes, espaço vazio, ponto alto. Veja que o último a gente não trabalha. Duas correntes, no primeiro aqui sim. Um ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntes, duas correntes, duas correntes, duas correntes. Duas correntes, duas correntes. O último, a gente não trabalha. Ó, já faz o ponto alto aqui. Então, fica dessa forma, tá vendo? Vamos lá. O próximo, a mesma coisa. No primeiro aqui, a gente trabalha. E no último, a gente não trabalha. Olha só, então a gente, os três primeiros, a gente começou no primeiro ponto alto, pulou o último, ó, pulou o último aqui, o último aqui, o último aqui, agora vai ser o contrário, a gente vai pular o primeiro, faz as duas correntinhas, pula o primeiro e continua fazendo os outros pontos altos, então vai ser, esse aqui vai ser o contrário desse, tá, a gente vai pular o primeiro, esse aqui a gente não pulou, a gente pulou o último, esses três aqui, e esse aqui a gente vai pular o primeiro e vai fazer até o último, né, esse primeiro ponto alto aqui a gente não vai fazer, nenhum dos três, né, esse pula o primeiro desse, o primeiro desse, o primeiro desse, tá, e o restante fica o total de seis pontos altos, seis, seis e seis, tá bom, vou fazer os meus e volto, então veja como tá ficando, tá vendo, olha só a parte oval como que fica, no primeiro aqui, no primeiro aqui a gente faz o primeiro ponto, pulou o último, né, faz esse ponto alto aqui, faz no primeiro, pulou o último, pulou o último, agora esse aqui, a gente já pula o primeiro, pulou o primeiro e faz normal, ó, pulou o primeiro e faz normal, tá, então essa tem essa diferença aqui, aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo nas três correntinhas, vou subir aqui cinco correntes, vou trabalhar aqui dentro, aqui eu vou trabalhar os bloquinhos de três pontos altos, tá, e chegando na parte oval eu volto, chegando aqui, ó, em cima do ponto alto a gente faz o ponto alto, pra ficar certinho os bloquinhos, duas correntes, e aqui a gente começa no primeiro ponto alto, então a gente vai trabalhar dessa forma, tá, os três primeiros blocos, a gente vai trabalhar, vou fazer isso aqui junto com vocês, os três primeiros blocos, a gente vai trabalhar começando pelo primeiro ponto, ó, o último a gente não faz, vai fazer aqui duas correntes, um ponto alto no espaço vazio, duas correntes, um ponto alto no espaço vazio, duas correntes, um ponto alto no espaço vazio, duas correntes, e já começa aqui um ponto alto. Então veja como que ficou, tá vendo? Ó, a gente pula sempre o último ponto, nesses três aqui, não pula no primeiro, pula o último, tá, nos três primeiros blocos vai ser dessa forma, Depois, depois nos outros três, a gente pula o último, e vai até o último, ó, duas correntes, faz um ponto alto, duas correntes, faz um ponto alto, duas correntes, começa o ponto aqui, ó, tá? Vou fazer essa aqui com vocês, se vocês entenderem direitinho, aqui já vamos iniciar já o terceiro bloco da parte oval, então vamos lá. Ó, a última a gente não trabalha, duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntes, tá vendo? Aqui nós já trabalhamos os três, os três primeiros blocos, né? Começando o primeiro ponto, então agora a gente vai pular o primeiro, ó, vai pular o primeiro e vai no segundo. E faz normal, os cinco, né? Cinco pontos altos. Ó, duas correntes, espaço vazio, um ponto alto, duas correntes, espaço vazio, um ponto alto. Ó, duas correntes, pulo o primeiro ponto e faz já. Então é dessa forma que a gente vai trabalhar essa carreira, tanto desse lado oval como do outro, tá? Nesses três a gente começa no primeiro e pula o último ponto. Começa no primeiro e pula o último, começa no primeiro e pula o último. E esses três de cá a gente começa no segundo e vai até o último, tá? Sendo que ficam seis pontos em cada bloquinho. São seis bloquinhos, então fica seis pontos. A gente vai diminuindo agora os pontos. Vou fazer toda a minha parte, vou fazer a outra parte oval igualzinha essa daqui e volto no início da outra carreira. Finalizando a carreira, vou contar uma, duas, três e vamos prender com ponto baixíssimo. Vou subir três correntes e vou trabalhar meu primeiro bloquinho dos três pontos altos, né? Agora eu vou fazer todos os meus bloquinhos nessa parte aqui. Chegando na parte oval, a gente vai repetir a mesma coisa, tá? A gente vai repetir aqui o primeiro ponto alto e vai pular o último. Faz normal. Eu for chegando aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui na parte oval, a gente vai começar no primeiro, né? Fazer um ponto alto em cima de ponto alto. Fazer um total de quatro pontos altos. Duas correntes, porque o último a gente não trabalha. Já vai trabalhar aqui a parte vazia. Duas correntes, ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Duas correntes, e já começa aqui no primeiro ponto alto. Trabalha só quatro pontos altos. Aí começa, duas correntes, ponto alto. Sendo que os, né? Aqui a gente começa sempre no primeiro pulo último. A gente vai todas as carreiras fazendo esse mesmo procedimento, tá? Nessa daqui a gente vai fazer o primeiro também. Vai fazer os quatro pontos altos. A gente tá diminuindo os pontos. E no último a gente pula, normal, né? Faz um ponto alto no espaço vazio. Duas correntes, ponto alto no espaço vazio. Duas correntes, ponto alto no espaço vazio. Duas correntes, ponto alto. Agora aqui, veja que a gente já fez aqui, ó. Os três bloquinhos, né? Então, faltam os três bloquinhos. Esses três bloquinhos é diferente desse aqui. Porque esse aqui, a gente não vai fazer o primeiro igual nós fizemos aqui. Nós vamos pular o primeiro e vamos fazer o segundo. Olha só, tá vendo? É o lado contrário. E agora vamos trabalhar os quatro pontos altos. Espera aí, deixa eu tirar aqui de baixo. Trabalho os quatro pontos altos, normal. Ó. E segue fazendo. Duas correntes, vira aqui a peça, ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Duas correntes, pulo o primeiro, né? Esses três últimos, a gente pula o primeiro. E faz normal, né, gente? Os quatro pontos altos. Duas correntes, ó. Já vou aqui dentro, ó. Tá vendo? Já passo direto pra outra... Pra fazer o bloquinho de três pontos altos. Duas correntes. Agora eu vou trabalhar... Ah, não, peraí. Eu tô fazendo ainda a parte oval. Desculpa. Achei que tinha acabado. Duas correntes. Ponto alto. Aqui eu fiz errado, né? Porque eu achei que eu tava fazendo os bloquinhos. Distraí, tá? Aqui que é um ponto alto. Duas correntes, ponto alto. A gente tá fazendo o meio do bloquinho e não os bloquinhos aqui. Eu tô achando que eu tava fazendo a parte reta já e não. A gente distrai também, né, gente? Pula o primeiro e o segundo. Então, gente, a gente vai fazer toda a nossa parte oval dessa forma, tá? Os três primeiros bloquinhos a gente vai fazer o primeiro e vai pular o último. Segue fazendo, não tem espaço vazio, ponto alto. Faz o primeiro, pula o último, faz fazendo. Esses três iguais. Agora aqui a gente já vai pular o primeiro, né? Vai pular o primeiro, ponto alto e vai fazer até o último. Pula o primeiro e faz até o último. Pula o primeiro e faz até o último. Toda a nossa parte oval é dessa forma, tá? Começa os três primeiros, sempre começa com a parte reta. Pula o último, tá? Sempre os três primeiros começam no primeiro ponto alto. Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras. Lembrando que aqui nós estamos com quatro pontos altos. Então, eu vou fazer a de três, a de dois e a de um, né? É a mesma repetição, sempre vai diminuindo um ponto. Aqui diminui o último, diminui o último, diminui o último. Aqui diminui o primeiro, o primeiro e o primeiro. Então, todas as outras três carreiras pra cima eu vou fazer sem voltar com vocês. Porque agora é só repetição, não tem erro nenhum, tá? Então, eu vou fazer as três carreiras que faltam e volto com vocês no final. Então, veja como ficou as carreiras, ó. Finalizando aqui, ó. Igual eu falei com vocês, é a mesma coisa, né? Começava sempre no primeiro ponto alto, né? Ia finalizando, pulando o último. Começava no primeiro e pulava o último. Começava no primeiro. Então, esse aqui pulava o primeiro e ficava no último, tá vendo? Pulava o primeiro e continuava no último. Porque esse aqui vira pra lá, tá vendo? Essa parte aqui vira pra cá e essa parte vira pra cá. Então, eu fiz todas as minhas carreiras e agora nós vamos trabalhar um ponto alto só, quer ver, ó. A gente não vai trabalhar bloquinhos mais. Então, aqui eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Porque é as três correntinhas pra um ponto alto e duas de espaço. Nesse ponto alto aqui, ó, eu vou trabalhar um ponto alto. Duas correntes no próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntes no último ponto alto dos três bloquinhos, um ponto alto. Duas correntes no ponto alto do bloquinho, um ponto alto. Então, veja como vai ficando. Vamos trabalhar somente essa, ó, duas correntes no último ponto alto. Pronto, ó. Então, nós vamos trabalhar somente ponto alto nessa carreira, ó. Sem bloquinhos, sem nada. Ó. Faz as correntes bem larguinhas pra não, o tapete não ficar encolhendo. Tá vendo? No primeiro ponto do bloquinho, um ponto alto. Aí, sempre com duas correntinhas. No último ponto alto do bloquinho, um ponto alto. Duas correntes, primeiro ponto alto do bloquinho, um ponto alto. E assim por diante, né? A gente vai trabalhar toda a parte reta, dessa forma. Chegando na parte oval. Vou fazer junto. Eu volto com vocês. Vou fazer junto com vocês. Lembrando você que ainda não se inscreveu no canal, convido a você a se inscrever no canal e ativar o sino. Pronto. Fizemos a parte reta todinha. Com o redinho, né? Aqui no primeiro ponto alto do bloquinho, da parte oval, um ponto alto. E segue fazendo agora ponto alto, ó. No espaço, né? De redinho aqui, ó. Ó. Então, a gente vai trabalhar somente ponto alto. Olha só. Tá vendo? Somente ponto alto. Nesses três aqui, a gente vai pegar no primeiro, né? Igual nós pegamos aqui no primeiro. Nesses dois aqui, vamos pegar no primeiro. E esse aqui, nós vamos pegar no primeiro. Quando chegar nesse daqui, nós vamos pegar no segundo. Né? Aqui no segundo. Porque aqui nós pegamos três, pega no primeiro ponto alto. E esses três de cá, pega no segundo ponto alto. Tá bom? Então, eu vou fazer toda a minha carreira dessa forma. E volto lá no final da carreira. Então, fiz toda a carreira aqui, ó. Vou fechar aqui. Uma, duas, três. E vou trabalhar essa próxima carreira aqui. É, vou subir aqui três correntes. E vou trabalhar toda de ponto alto. Ó. Dois pontos altos no espaço vazio. Um ponto alto em cima de ponto alto. Dois pontos altos no espaço vazio. Um ponto alto em cima de ponto alto. Então, toda a nossa carreira aqui vai ser dessa forma, tá? Dois pontos altos no espaço vazio. E um ponto alto em cima de ponto alto. Ficando dessa forma toda a nossa volta do tapete. Então, finalizando aqui a carreira de ponto alto. Vamos fazer uma correntinha. Vamos cortar fora o barbante branco. Por enquanto, finalizamos com ele. Finalizando, então, a nossa carreira de ponto alto cheio, né? Agora, nós vamos com o barbante vermelho prender em qualquer um desses aqui, tá? Qualquer um desses pontos altos aqui. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Na quinta correntinha, eu vou fazer mais um ponto alto. E na sexta correntinha, eu vou fazer mais um ponto alto. Se não puxar fio. Opa! Pronto, ficou assim. Agora, eu vou contar. Um, dois, três. No quarto, eu vou fazer um ponto alto. Vou subir três correntes. E vou trabalhar nesse ponto, três pontos altos. Ó. Por trás do ponto, olha. Ficando o total de quatro pontos altos. Subiu três correntinhas, mais três pontos altos. Novamente. Um, dois, três. No quarto, outro. Um ponto alto, sobe três correntes. No ponto alto, eu vou trabalhar três pontos altos. Vou contar. Um, dois, três. No quarto, um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar toda a volta do nosso tapete, fazendo esse mesmo procedimento. Tá bom? Esses mesmos pontinhos aqui. Finalizando aqui a carreira, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Ó. Tá vendo? Três. Aqui, ó. Na terceira, na quarta correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, emendamos aqui os pontos. Agora, aqui, nós vamos continuar a próxima carreira. Vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou pular aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. É aí que o barbante agarrou. Um ponto alto. Na terceira, na quinta correntinha, um ponto alto. E na sexta correntinha, um ponto alto. Então, veja que ficamos assim. Agora, nós vamos vir aqui, ó. Né? Em cima de cada uma. E vamos fazer um ponto alto. Três correntes. E vamos trabalhar esse ponto alto, ó. Três pontos altos aqui dentro. Opa. Olha só, tá vendo? E vamos lá pra próxima, ó. E assim, a gente vai trabalhar toda a volta dessa maneira. Faz um ponto alto. Três correntes. Trabalha três pontos altos nesse ponto alto. Igual na carreira anterior, ó. Três pontos altos nesse ponto alto deitado aqui. Vamos pra próxima. Sempre nessas correntinhas aqui, ó. Faz um ponto alto. Três correntes. Nesse ponto aqui, nós vamos trabalhar três pontos altos. E olha só, vai ficando aí a nossa segunda carreira. Então, é dessa maneira. Não tem segredo, tá? É só você ir fazendo aqui os seus pontinhos. Um ponto alto. Três correntes. No ponto alto, a gente trabalha três pontos altos. Faz aqui, ó. Nas três correntinhas, um ponto alto. Então, eu vou trabalhar toda a minha carreira, tá? E volto. Finalizando, então, aqui a carreira. Segunda carreira. Vou prender aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Aqui, nós vamos prender. Vamos contar. Uma, duas, na terceira correntinha, tá? Ó. Contando aqui de baixo, ó. Uma, duas, três. Então, aqui na terceira, nós vamos emendar. Né? Olha só. Agora, a gente vai precisar fazer a terceira carreira, né? Pra o tapete ficar muito... Deixa eu ver se vai ser necessário. Sim, vamos fazer mais uma carreira pra ficar bonito. Então, agora eu vou subir aqui, ó. Com ponto baixíssimo, ó. Vou subir nessa correntinha com ponto baixíssimo. Na próxima correntinha com ponto baixíssimo. E na correntinha com ponto baixíssimo. Pronto. Cheguei o ano que eu queria. Agora, eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Né? Tira esse barbando aqui. Agora, eu vou contar. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Na quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E na sexta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, ficamos com os nossos quatro pontos altos, né? As três correntinhas lá em cima e os três pontos altos. Agora, nós vamos seguir fazendo normalmente, tá? Pegando em cada uma, fazendo um ponto alto. Três correntes. E fazendo os três pontos altos aqui dentro. Olha só. É assim que nós vamos trabalhar. Tá? Então, eu vou seguir fazendo a mesma repetição da carreira anterior. E vamos repetir aqui os nossos... Concluir a nossa carreira, né? Você faça a sua aí, eu faço a minha aqui. E já pergunto a você. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Jesus, tenha dó! Bora, gente. Inscrever no canal. Ativar o sino. Quando você se inscreve no canal, vai aparecer um sino do lado. Um sininho. Onde você vai clicar nele e vai aparecer as opções. Todas personalizadas, né? E aí você vai escolher a... Todas. Assim, todas as notificações... Todos os vídeos que eu postar aqui no canal, você vai receber as notificações. Ok? Então, ativa todas as notificações. Assim, você não vai perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Tá bom? Então, bora se inscrever. Bora ativar o sininho. Bora deixar o joinha abaixo do vídeo. Bora compartilhar o vídeo com as suas colegas, suas amigas, seus familiares. Aquela pessoa que precisa ganhar um dinheiro e não sabe fazer crochê ainda. Então, manda o canal pra ela. Compartilha o canal com ela, os vídeos. Porque aqui no canal, tem vídeos para iniciantes. Pessoas que nunca pegou na agulha. Nunca teve contato com agulha de crochê. Tem aqui o vídeo ensinando passo a passo, tá? Então, não deixe de compartilhar esses vídeos com outras pessoas. Você tem muita gente precisando ganhar o seu dinheiro. E o crochê é uma forma boa pra ganhar dinheiro. Tá bom? Então, não deixe de compartilhar o seu vídeo aí. Esse vídeo com outras pessoas. E assim eu vou fazer toda a volta do meu tapete. E volto no final pra gente concluir o nosso lindo tapete. Ok? E é só repetindo a mesma coisa. Não tem segredo, tá gente? É só ir repetindo. Repetindo sempre. Não vai ter segredo. Nãozinho, não, não. Tá? Então, é isso. E assim vai ficar mais um tapete finalizado pra vocês. Ok? Finalizando aqui, então, a nossa carreira. Ó. Nós vamos finalizar e contar, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha a gente vai finalizar ela aqui, ó. Tá? Faço uma correntinha e vou cortar fora o barbante. Aqui, na parte, a gente vai arrematar agora. Aqui no mesmo lugar aqui, a gente vai puxar pra direita, né? Pra nosso lado. Pra ficar bem arrematado. E agora a gente vai puxar ele em outro aqui, ó. E vamos arrematar ele nesses pontos aqui, ó. Tá? Ó. Opa! Vem só a metade dos fios. Agora a gente vai puxar ele ao contrário. Mas, olha só como que vai ficar, ó. Vai puxar nesse aqui. E vai puxar aqui, ó. Por cima aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pra ele dar uma laçada no fio lá e ficar preso. Tá vendo? Olha que legal. E aqui a gente pode voltar ele aqui por cima, ó. Pra arrematar ele muito bem. Pra não soltar. Pronto. Ó. Agora você pode ver que tá preso. Então, cortando fora o barbante. Olha só, então, ó. Nem parece que a gente fez aqui o arremate. Então, vamos ver como ficou? Tá, pessoal? Veja como que ficou o tapete. Olha que maravilhoso que ficou o nosso tapete. Olha. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Eu amei o resultado. Amei. De paixão mesmo. Olha que lindo. Olha que paixão que ficou esse tapete. Muito bom mesmo, né? Começando igual o outro, né? No início. Se você ainda não acompanhou o tapete feito com essas flores em volta. Já tem um passo a passo. Vou deixar no final do vídeo. Esse tapete aqui. Porém, com essas flores que tá no meio, em volta aqui. Tá? Então, espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar o vídeo com outras pessoas, tá? Nos grupos do WhatsApp, do Facebook. Nos grupos de crochê em geral. E que você ainda não se inscreveu no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Pra você não perder nenhuma novidade, né? Vem muitos vídeos novos por aí. Tapete diferente. E não esqueça também de deixar o seu like. O seu joinha, tá? E deixe uma mensagem abaixo do vídeo. Faça o seu tapete. Manda a foto pra mim pelo 329-8484-5000. E também não deixe de conhecer os barbantes de Piratininga. O curso como fazer crochê em casa.com. E também de visitar lá no meu Instagram. Cristina Coelho Alves, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.